A paixão pela música começou muito cedo, com 5 anos de idade. O incentivo dos pais iniciou quando o Tiago se encantou ao ver um violão de brinquedo na casa de uma tia. Queria que queria a violinha trazer embora. E eu peguei a violinha, minha tia me deu, falou, não, leva embora. Aí em diante, meu pai comprou um violão pra mim e eu aprendi a tocar sozinho o violão. Fui batalhando, fui tentando, aprendi a tocar sozinho. A gente foi vendo que gostava mesmo da música e a gente começou a incentivar ele, né? Aí incentivemos ele, compremos um violão pra ele, aí ele foi aprendendo a tocar. Depois disso ele começou a dedicar ao violão e ao teclado. De família simples e sem fazer aulas de músicas, Tiago dominou os instrumentos. Eu sempre gostei de música, sempre ia nos lugares, sempre cantava com algumas pessoas, os colegas meus. Sempre gostei muito de cantar, assim, desde pequeno mesmo. E desde os 11 anos de idade, o jovem músico toca profissionalmente em bares, casas noturnas e festas. Com o dinheiro dos shows, Tiago gravou o primeiro CD com algumas músicas próprias. O sertanejo é o meu estilo, né? É a música que eu mais gosto. Eu procurei trazer também no CD o sertanejo universitário, como o sertanejo também romântico e o sertanejo raiz, que eu também gosto muito. Pra te falar a verdade, o sertanejo raiz é minha paixão, né? Esta saudade está me matando, não tô aguentando o que é que eu vou fazer Faz tanto tempo que eu não vejo você, volta logo pra mim, eu preciso te ver Esta saudade está me matando, não tô aguentando o que é que eu vou fazer Faz tanto tempo que eu vou fazer